Olá pessoal, disse aí que era rápido, espero que vocês aí já estejam prontos para a nossa revisão aí da semana. O professor aí já mandou o PDF, já colocou aí no grupo do WhatsApp de vocês e agora nós vamos aqui para a correção, vamos dar aí um tempo ainda para qualquer mais dúvida que vocês venham a ter aí nessa revisão. Temos aí algumas questões para a gente estar resolvendo aqui agora, revisão da semana. Então vamos lá. Nós essa semana só vimos essa habilidade, vimos várias expectativas de aprendizagem, mas a habilidade a gente viu foi só essa, que era resolver elaborar problemas que envolvam as grandezas massa, área, triângulos de triângulos e de retângulos, isso é importante. Nós vimos as áreas aí, vocês viram o professor Martian de triângulos e retângulos. Capacidade de volume, vocês viram comigo, de sólidos formados por blocos retangulares, vimos agora os blocos retangulares nas últimas aulas, sem uso de fórmulas inseridos sempre que possível em contextos oriundos de situações, problemas, situações reais, relacionadas às outras áreas do conhecimento. Vimos que a gente envolve outras áreas do conhecimento, vimos questões somando, multiplicando, né? Vimos muito desse tipo. Sem mais conversas e mais delongas, vamos para as questões, né? Nossa primeira questão aí envolve a questão de área de um retângulo, área de um retângulo. Diz aí, a sala da casa de Daniela é um retângulo, como mostra o desenho abaixo. Temos aí o desenho da sala, que é um retângulo. Conforme as medidas indicadas, a área da sala é. Então, vocês viram lá com o professor Márcio Jean, como é que a gente calcula a área de um retângulo. A gente tem que fazer uma multiplicação, né? De comprimento vezes a largura, base vezes a altura, comprimento vezes a largura, as duas dimensões, né? Então, a área aqui vai ser 6 vezes 4, certo? 6 vezes 4 vai dar o quê? 24. Como as unidades aqui, pessoal, em metros, então é 24 metros quadrados, né? Letra C. Lembrando que as unidades de medida de área é o metro quadrado. Volume, vocês viram lá, é o metro cúbico, centímetro cúbico, decímetro cúbico. Quando é área, é metros quadrados, centímetros quadrados. Isso pode aparecer, né? E assim, sucessivamente. Certo? Então, a área de retângulos é bem simples, pessoal. Bem fácil de você fazer. Basta multiplicar as dimensões. Comprimento vezes a largura. Certo? Vamos lá. Vamos ver aqui o que temos na segunda questão. Diz aí, ó. A família de Mariana trabalha com a produção de suco de laranja. E produz 50 litros de suco por dia. Hoje foram vendidos 20 garrafas de suco. 20 garrafas de suco. Cada uma com 2.000 ml. Quantos litros estão faltando? Olha que está até em negrito aí. Estão faltando para vender o total de suco produzido de um dia. Então, olha. Elas produzem, isso é importante, 50 litros. Tá? Hoje foram vendidos 20 garrafas de suco. Cada uma com 2.000 ml. Olha aí, pessoal. Temos ml. Só que os sucos aqui estão em litros. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? Transformar de ml aqui para litros. Certo? 2.000 ml são quantos litros? Então, vocês têm que lembrar lá dessa transformação, né? De litro para ml. De mililitro para mililitro. Na verdade, é o contrário, né? É de mililitro. De mililitro para litro. Essas minhas setas estão feitas. De mililitro para litro, pessoal, a gente divide por mil. Se fosse, pessoal, de litro para mililitro, a gente ia multiplicar por mil. Certo? Lembram disso, né? Lembram disso, né? Tivemos aula disso. Então, a gente vai transformar aqui de mililitro para litro primeiro. Certo? Certo? Então, olha. Aí, vejam só. Foram vendidos quantas garrafas? 20. Então, 20 garrafas de 2 litros. Então, é 2 litros vezes 20. Então, já foram vendidos quantos? 2 vezes 20 dá 40. Então, já foram vendidos 40 litros esse suco. Só que ele quer saber quanto está faltando vender. São 50 no total. Então, o que está faltando? Qual é a operação que a gente faz quando está faltando? Para descobrir o que falta. É a operação de menos, né? Então, é 50 menos 40. Certo? 50, que é o total, menos os 40 que já foram vendidos. Isso vai dar 10 litros faltando. Então, no caso aí, nós estamos faltando aí 10 litros, que dá justamente a letra B de bolota. Certo? Então, essa questão aí é bem interessante. Eu gostei muito dela, que você faz várias continhas, né? Mas continhas fáceis. Aí, é só para você testar aí seu raciocínio. Certo, pessoal? Então, letra B. A resposta certa. Vamos lá. Vamos para a questão número 3. Questão número 3. Diz, é, ó. Paulo quer medir uma caixa com cubinhos. Todos com o mesmo tamanho. Como mostra a figura abaixo. O volume dessa caixa em cubinhos é... Veja lá. Nós vimos, acabamos de ver na aula anterior, como é que calcula esses cubinhos, né? Essas caixas, volume dessas caixas com cubinhos. Então, nós temos aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Nós temos 4 cubinhos aqui no comprimento. Nós temos 1, 2, 3, 3 aqui na largura. E nós precisamos ver a altura, ó. Na altura são 2. 2 aqui na altura. Então, qual vai ser o volume aqui? Multiplicar as dimensões, né? 4 vezes 3, vezes 2. 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 2, pessoal. Vai dar 24 cubinhos. Também a letra B, né? 24 cubinhos. Então, fazer essas dimensões aqui, essas medidas, calcular esse volume é bem simples. Basta multiplicar as dimensões. No caso aqui, a quantidade de cubinhos. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos para a questão 4. Essa questão aí é muito fácil, né? Maria vai colocar cerâmica em seu quarto. Mas não sabe quantos metros quadrados necessita. No entanto, ela sabe as dimensões do seu quarto. O quarto mede 4 metros de comprimento e 6,5 metros de largura. Sabendo disso, qual é a área do quarto de Maria? Então, para a gente saber aí essa área, a gente tem que ver. O quarto dela é um retângulo, né? O quarto dela é um retângulo. Tem dimensões de 4 metros por 6 metros, certo? Então, é sempre bom você desenhar um retângulo, pessoal, para você entender. Nós temos aqui 6,5, certo? Por 4, certo? 6,5 por 4. Vimos aí como é que a gente calcula a área de um retângulo, né? Como é que a gente calcula a área de um retângulo? A área basta multiplicar, né? As dimensões, comprimento vezes a largura. Largura vezes comprimento, multiplicação, tanto faz a ordem. Então, 4 vezes 6,5. Multiplicação aí com número decimal, mas aqui é fácil, né, pessoal? 4 vezes 6,5 vai dar quanto? Vai dar 26, né, pessoal? Metros quadrados. Vai dar 26 metros. 4 vezes 6,5 dá 26. Olha só. 6,5 vezes 4. Vezes, né? 4 vezes 5 dá 20. 0 vai 2. 4 vezes 6 é 24. 24 mais 2 vai dar 26. Uma casa decimal, coloca aqui a vírgula. Então, por isso que é 26 metros quadrados. Bom, metros quadrados. Vamos para a próxima? Vamos lá, vamos para a próxima. Temos aí, pessoal, olha. Na casa do Pedro, certo? Há uma piscina com capacidade para 32 metros cúbicos de água. A capacidade de água em litros dessa piscina é? Queremos saber em litros. Lembram lá? Agora a gente tem que lembrar lá das nossas unidades lá de medida, né? O que é que é? Como é que eu vou transformar aqui de metro cúbico para litro? Tem que lembrar lá, coloquei para vocês, né? Um decímetro cúbico é a mesma coisa que um litro, certo? Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu só preciso transformar de metro cúbico para decímetro cúbico. Quando eu transformar de metro cúbico para decímetro cúbico, é a mesma coisa que litros. Agora vamos lá. Como é que a gente transforma de metro cúbico para decímetro cúbico? Vejam só. De metro cúbico para decímetro cúbico. Lembram lá? De metro cúbico para decímetro cúbico, multiplica por mil. Se fosse o contrário, de decímetro cúbico para metro cúbico, divide. A gente ia dividir por mil. Certo? Então, essas seriam as transformações. Como eu quero de metro cúbico para decímetro cúbico, a gente vai multiplicar por mil. Então, vai ficar 32 vezes mil. 32 vezes mil vai dar 32 mil, né? No caso aqui, pessoal, decímetros, decímetro cúbico, certo? Eu botei com C, não tem esse C, né, pessoal? Na unidade de medida aqui é só DM, né? Então, decímetros cúbicos, certo? Mas, pessoal, de decímetro cúbico para transformar em litro é a mesma coisa. Então, 32 mil decímetro cúbico é a mesma coisa que 32 mil litros. Litros. Olha só. Então, aqui no caso, a letra C. 32 mil litros. Lembrar dessas transformações. Só tem que lembrar dessas transformações aí, dessas unidades de medidas. Não podem esquecer isso aí. São muitas, mas à medida que você vai treinando, vai aprender. Bom? Vamos lá. Vamos para a número 6. Questão número 6. Olha só. O volume de uma caixa d'água com o formato de um paralelé pípedo, que é a mesma coisa. Um paralelé pípedo, pessoal, é um bloco retangular, certo? Que tem um metro de largura, dois metros de comprimento e um metro e meio de altura, é. Então, ele quer o volume desse paralelé pípedo, desse bloco retangular, que tem essas dimensões. Então, tem que ter três dimensões para a gente multiplicar, pessoal. E aqui tem? Tem, ó. Um metro, dois metros e um metro e meio. Então, o volume vai ser um vezes dois, vezes um e meio, certo? Então, vamos lá. Um vezes dois é dois. Dois vezes um e meio vai dar três, certo? Um vezes dois é dois. Dois vezes um e meio vai dar três. Então, o volume aqui vai ser igual a três metros cúbicos. Multiplicação até fácil também, né? Multiplicação aí até fácil. De novo, letra B. De novo, letra B. Então, ó. Um vezes dois é dois. Dois vezes um e meio é três. Duas vezes um e cinquenta, três reais, né? Então, duas vezes um e meio vai dar três. Certo, pessoal? Vamos lá. Então, vamos para a questão número sete. Olha essa questão aí de litro, mililitro. Isso aí vai ser interessante, certo? Eu vou dar aí um tempinho aí para vocês fazerem essa daqui, enquanto eu vou aqui beber uma água bem rapidinho. Com vocês, pessoal. Tchau, tchau. 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 Vamos lá, pessoal. Essa daí tem muita continha para fazer aí, mas continha tranquila, certo? Então, vejam só. Na prateleira de uma loja de tinta, que havia nessa prateleira que havia nessa prateleira é... Então, eu quero saber o tanto de litros. Veja, nós temos uma lata de um litro. Beleza. Aí, nós temos três latas de quinhentos ml. Ml. Olha aí. Olha aí. Então, a gente vai ter que transformar tudo em litros, certo, pessoal? E nós temos cinco latas de trezentos ml. E aí? Então, olha. Antes, eu vou calcular... Antes de transformar em litros, eu vou calcular o total de ml, né? De cada lata. Então, por exemplo, três latas de quinhentos ml. A gente precisa, ó. Três vezes quinhentos ml. Quanto é três vezes quinhentos? Mil e quinhentos ml. Certo? Aí, nós temos aqui, ó. Cinco latas de três... Trezentos ml. Então, cinco vezes trezentos ml. Cinco vezes trezentos, pessoal, é mil e quinhentos ml. Então, vejam. Aqui nós temos mil e quinhentos ml em cada, né? Só que de ml, a gente tem que transformar para litros. Porque ele quer saber tudo em litros. Nós temos aqui... Não pode esquecer que nós ainda temos aqui uma lata, certo? De um litro. Então, nós vamos primeiro transformar isso aqui em ml. Então, vamos lá. De litro para mililitro. Então, de litro para mililitro, vocês lembram que a gente multiplica por mil. Só que aqui, no nosso problema, é de ml, certo? Para litro. De mililitro para litro. Então, a gente vai dividir por mil. Vejam que todos são mil e quinhentos. Então, basta a gente transformar um que a gente vai achar o outro, né? Então, vamos lá. Mil e quinhentos dividido por mil, certo? Mil e quinhentos dividido por mil. Dois zeros. Corta dois zeros. Então, vai ficar quinze décimos, né? Quinze dividido por dez. Deixa eu apagar aqui, que eu botei só o cinco. Quinze dividido por dez. Quinze décimos é um vírgula cinco. Então, aqui, pessoal, é um vírgula cinco litros. Aqui também é um vírgula cinco litros. Pronto. Agora, a gente pode somar tudo, né? Então, nós temos aqui, ó. Uma lata de um litro. Então, vamos somar tudo. Total aqui, ó. Certo? Total. Então, vai ser um litro, certo? Que é uma lata de um litro. Mais três latas de cinco litros, é mil e quinhentos ml, deu um e meio, né? Um vírgula cinco litros. Depois eu boto o litro, né? E aqui também, ó. Outra de um vírgula cinco, né? Mais um vírgula cinco. Então, somando isso aí, nós vamos ter o quê, pessoal? Um mais um e meio dá dois e meio. Dois e meio mais um e meio vai dar quatro, pessoal. Certo? Dá exatamente quatro litros. Olha, de novo, letra B. Mas tá dando letra B demais. Quatro litros. Essa aí é uma continha bem bacana, né? Continha aí bem bacana. Vamos lá. Vamos para a questão número oito. Certo? Diz, ó. Qual a área de um triângulo que possui sua base igual a doze metros e uma altura de seis metros? Vocês lembram lá, pessoal? Para a gente calcular a área do triângulo, a gente multiplica a base vezes a altura e divide por dois, né? A área lá, pessoal, é a base vezes a altura. E a gente pega tudo isso e divide por dois, certo? Então, quem é a base aqui que ele disse? É doze metros vezes... A altura é quanto? Seis, certo? Tudo isso dividido por dois. Só fazer as continhas, né? Doze vezes seis, pessoal, é setenta e dois, dividido por dois. Setenta e dois dividido por dois, pessoal, vai dar trinta e seis metros quadrados. A área é metro quadrado. A área é metro quadrado. Então, muito parecido com a do retângulo, né? A gente multiplica lá no retângulo comprimento vezes a altura. Aqui a gente base vezes a altura, só que tem que dividir ainda por dois. Dividir ainda por dois. Vamos para a questão nove. Questão nove. Eu não sei se é a última, acho que é a última. Questão nove. Diz aí. Maria irá encher o paralelepípedo da figura abaixo com água. As laterais do sexto são retangulares e a base tem a forma de um quadrado. Olha só, um quadrado. O volume de água que ela vai gastar é... Então, quer saber aí o volume, tá? Bem, a gente precisa das três dimensões para calcular esse volume, né, pessoal? Precisamos das três dimensões. Então, aqui nós temos comprimento e nós temos altura. Mas e essa largura? Quanto é? Bem, pessoal, por isso que ele falou que é um quadrado. Vocês lembram que o quadrado, ele tem todos os lados da mesma medida. Então, se aqui é um quadrado, ó, o comprimento é 25 e a largura é 25 também. Certo? Então, tudo é 25 aqui. Então, como é que vai ficar aqui esse volume? Comprimento, que é 25, vezes largura, que também é 25, vezes altura, que é 40. Ficar aí um número bem grande, né? Ficar um númerozinho aí bem grande. Então, vamos multiplicar. Então, o volume vai ser 25 vezes 25, pessoal, dá 625. 625. E a gente precisa multiplicar isso por 40. Vamos fazer essa multiplicaçãozinha aqui, ó. 625 vezes 40. Então, vamos lá. 0 vezes 5 vai dar 0. 0 vezes 2 vai dar 0. 0 vezes 6 vai dar 0, né? 4 agora. 4 vezes 5 dá 20, certo? Fica o 0, vai 2. 4 vezes 2 é 8. 8 mais 2 dá 10, pessoal. Então, fica o 0 e vai 1. 4 vezes 6 é 24. Mais 1, 25. Então, aqui vai dar 0, 0, 0, 25. Então, aí no caso, o volume aqui, pessoal, vai ser 25 mil centímetros cúbicos. Centímetro, ó, cúbico, certo? Dá a letra A. Até que, enfim, deu uma letra diferente, né? Deu a letra A. 25 mil centímetros cúbicos. 25 mil centímetros cúbicos. Ah, temos A10 aqui, mas A10 é bem simples, né? O que ele quer saber é, ó. Joelma possui um terreno que tem 10 metros de frente e 15 metros de fundo. Terreno, pessoal, é medido assim, mas frente e fundo é comprimento e largura, né? Conforme a figura. A área desse terreno é, então, a área vai ser, multiplicar, né? 15 vezes 10. Então, essa área vai ser 15 vezes 10. Multiplicação bem simples, né, pessoal? 150 metros quadrados. Letra D. A área de retângulo simples. Aí vocês não vão errar. Não podem errar, tá bom? Então, ficamos por aqui. Fechamos aí nossa semana brilhantemente. Graças a Deus. Aulas muito interessantes. Espero que vocês também tenham achado, tenham gostado. Espero que vocês tenham feito aí nossa revisão aí da semana. Então, todos fiquem com Deus. Muita saúde pra todos, família, todo mundo. E até a próxima semana. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma